Olá, espero que você esteja bem, você, sua família, as pessoas que você ama e gosta, sejam todas com saúde e proteção. Gente, na segunda unidade a gente falou sobre engenharia genética. Apesar de, no primeiro tópico, nós temos visto conceito de gene, genoma e de genômica, a questão das proteínas e das células, e depois, no segundo tópico, ter visto a citogenética, conceito de genética, de gene, transição genética horizontal e vertical. Tudo isso, a própria edição genética e a engenharia genética, tudo isso só serviu para que a gente tivesse uma compreensão mínima biológica de como está funcionando a biologia molecular da atualidade, o quanto ela tem evoluído em pouco tempo, e algumas técnicas e abordagens. Isto é muito importante quando a gente vai pensar a bioética. Por quê? Ora, ao falarmos sobre engenharia genética, nós não sabemos o quão complexo, vasto e fundamental tem sido a engenharia genética para a própria aplicação da saúde humana na atualidade, não é? E a gente viu que engenharia genética não se aplica apenas ao organismo humano, mas todo ser vivo, inclusive a agricultura, a pecuária, o próprio solo e o planeta como um todo. Então, veja, esses avanços todos, para onde eles vão? A quem eles vão servir? O que eles nos ajudam no dia a dia? Tudo isso está ali, não é? A engenharia genética já está no nosso cotidiano. Quando nós compramos coisas com transgênicos, ali tem engenharia genética. A própria produção alimentícia, de forma geral, já é na engenharia genética. Vocês viram nos materiais que eu indiquei? Por favor, vejam os materiais, são muito importantes para ajudar ali na concepção geral do conteúdo, de forma muito mais didática e muitas vezes melhor do que eu explicando textualmente. Esses materiais, eles vão dar uma compreensão muito melhor de tudo isso que a gente está compreendendo ali e pretendendo para a totalidade da unidade. Nesses materiais, você viu bastantes coisas referentes a isso, mas a questão fundamental é a questão da saúde humana. A gente viu no tópico 3, o texto nos possibilitou a reflexão de que a saúde humana hoje não pode mais ser concebida apenas como um organismo livre de doença. A própria medicina humana não pode mais ser vista como, portanto, tratamento de doenças. Com todo esse avanço científico e tecnológico, tem muitas outras coisas implicadas aqui. A própria concepção de ser humano está implicada na concepção de saúde humana por quê? Ora, um ser humano saudável, ele só pode autodesenvolver-se em comunidade, ele só pode autodesenvolver-se numa boa relação, portanto, entre os seres humanos, mas dos seres humanos com os outros animais não humanos e com o planeta. Essa concepção de saúde é fundamental. Essa concepção de saúde é uma nova concepção de ser humano. Percebe? Então, nós vimos que, infelizmente, na nossa cultura, que descende da cultura indo-europeia, que é a cultura ocidental, nós frequentemente tendemos à afirmação de uma identidade exclusão de todas as outras alteridades e exterioridades. Bom, isso perpassou as maiores tragédias da humanidade. Afirmação de uma identidade exclusão de todas as alteridades. Nós vimos no nazismo, sobretudo, e talvez a maior, não dá para quantificar a desgraça, não é? Mas nós vimos ali que é justamente disso que se trata, né? A afirmação de uma identidade, a exclusão de todas as outras identidades, alteridades, exterioridades, mas que essa afirmação de uma identidade é como a única possibilidade de humanidade. Nós vimos que, anteriormente, isso aconteceu diversas vezes na nossa cultura. Seja lá com os gregos atenienses, não é? Entre o Logos e o Bárbaro. Seja depois, na cristandade medieval, com as cruzadas ou as inquisições, que foram várias. Seja a própria modernidade, a concepção de uma subjetividade individual, onde todos estão contra todos, na concepção de humanidade de Hobbes. Thomas Hobbes, o principal mentor do liberalismo. E aí, então, a gente vê que o próprio fundamento deste modelo de sociedade que nós temos é um fundamento que é extremamente nocivo à própria humanidade. E, portanto, quando nós falamos de bioética, hoje, frente aos avanços científicos e tecnológicos, e, especialmente, quando nós estamos falando de engenharia genética, há de se ter princípio. E o princípio fundamental é o princípio da vida. Produção, reprodução, manutenção e ampliação da vida em todas as suas dimensões. Henrique Düssel é um filósofo atual que tem trabalhado muito isso. Uma mesma linha ali do Emanuel Levinar, do Paul Riquet, do Adolfo Sánchez Vázquez, quais eu citei, mas é o Henrique Düssel, também citei um outro livro dele, mas tem um outro livro de ética, é muito grande, depois outros livros de ética, onde ele vai trabalhar fundamentalmente isso. Portanto, o avanço científico e tecnológico tem que estar a serviço da humanidade, e não o contrário. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima unidade. Tchau, tchau.